Música Embaixadora Hungária, Sorumalo, Presidente, Câmara de Comércio e Indústria do Timor-Leste, onde cria a cooperação DIAC entre a Nação Rouané. Embaixadora Hungária, Sorumalo, Presidente, C.C. Iteli, Quintané, onde cria a cooperação entre a Nação Rouané, Liuliu e o setor economia. Embaixadora Hungária, Lila Kárcega-Teten, e a possibilidade de ser a moça e a Ruka Timor-Leste, para o serviço da Hungária. Primeiro de tudo, é um grande honra estar aqui, e obrigado, Sr. Presidente, por me receberem e... Câmara de Comércio, Liuliu, Presidente de Câmara de Comércio, que é muito bom entender a situação do Timor-Leste, e que é muito bom entender a situação do Timor-Leste, nós fomos embaçador, não é bem mais visita, e o Câmara de Comércio. A questão é a área de investimento, é a possibilidade de ser a relação entre a Hungária e o Timor-Leste, e o setor privado. É a possibilidade de ser a área de treinamento, que é o trabalho dos trabalhadores, é a possibilidade de ser a trabalhadores e depois a companhia está pronta para investir no tratamento do BNN. Depois, o setor da agricultura e o setor do CERCELU e a possibilidade do serviço do ramotuco. O setor natural, o setor, eu vejo que podemos ter muito a trabalhar juntos. O setor da companies é muito antigo, e, de, 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.